Por favor, escolha um herói. Você quer ser amigo da Nana? Tamo aqui agora no mid, tá? É, lembrando, é minha seriezinha até o Glória Full Solo do Épico, tamo no Épico agora. E vamos dinanar, cara, nanar um bonequinho que a galera gosta bastante nesse elo. Né, cara? Eu vou tentar dar algumas dicas pra você que joga no mid. Lembrando, cara. Peregrino pro Mundo Mundial. TMN, eu tô curtindo o conteúdo agra e eu saio do Épico VLW. Muito obrigado pelo donate, mano. Tamo junto, cara. Enfim, rapaziada. Lembrando, cara. A melhor lane pra sair do... Do... Épico. Na minha opinião é a Jungle, tá, mano? Mas mid ajuda bastante também. É uma lane boa, ouro também. Né, mas não. Enfim, né, mano. Aqui o cara já morreu ali. Eu não sei o que ele pensou. Eu nem sei o que... É calha de rotação, mano. Ele não deveria ter ido ali, velho. Você joga bem safe aqui, tá, rapaziada? Tenta farmar safe, porque a naná não é forte no early game. Por mais que tenha passiva, mano. Tem muita gente que joga de naná, mano. E acha que o que tem a passiva é o Superman, tá ligado? E vai pra cima dos malucos, que nem um doidão, tá ligado? E, mano, não faz isso, mano. Só a passiva é sagrada em momentos sagrados, velho. Usa isso, né, pra pegar uma kill, pra... Caraca, o death é chato, hein, mano. Ó, que flash foi esse, mano? Tá, aqui... Por mais que ela arranque minha passiva, eu vou continuar nela. Nice. Aí, ó. Agora foi um momento bom pra arrancar a passiva. Porque eu consegui finalizar meu mid, tá ligado? Que tá contra. Ó, tamo de ult agora. Vou ficar um pouquinho aqui, mano. Porque se ele vier aqui pra cima, eu tenho a minha Tintila. Vou jogar ela ali. Vou avançar aqui na Tintila. Leva a Tintila como seu escudo, tá? Joga a Tintila no seu pé e fica dentro dessa redoma, mano. Porque esse tem uma vantagem de troca, tá ligado? Eu vou só limpar esse minion aqui, mano. E vou dar B pra ficar full HP, rapaziada. Aqui, mano, poderia ter sido outra situação esse L-Game. Porque geralmente o jungle, ele farma e vai fazer a gota. Né? E aí eu recomendo o quê, mano? Nossa. Eu recomendo você farmar a sua primeira wave, ajudar na gota, farmar a segunda wave e dar um gank. Aqui, como aconteceu muita coisa no mid, tá ligado? Eu acabei não gankando. Mas eu vou fazer isso agora, cara. Eu vou farmar e vou dar o gank, tá ligado? Porque o mid tem que rotacionar bastante. E caso ao death suma, rapaziada, sempre lembre de mandar essa mensaginha, tá ligado? Porque se avisa que ela pode estar dando um possível gank, tá ligado? Olha lá, ó. Eu avisei. Obviamente é uma Laila. Ela tá cagando pra tudo, né? Que ela tá de Laila, então... Mano, ela não vai passar na Tintila, cara. Caraca, Lec. Ela não quis passar na Tintila, mano. Ela morreu porque não quis passar na Tintila, Lec. Vamos jogar uma Tintilinha aqui. Ok, eu vou voltar pro meu mid agora. Ajudei no gank, né, mano? Andando sempre com rotação também. É bom, tá? Rotacionar com rotação. Porque vocês têm um potencial bom junto. Ele estuna, você dá o dano, tá ligado? Agora eu vou XP, mano. Vou aproveitar que o Kaleja tá dando XP também. Eu vou lá. Eu vi a Esmeralda descendo, tá ligado? Então... Eu não sei se compensou a gente vir aqui, né? Até porque a gente nem tem dano em torre, né, mano? Mas tá bom. Eu vou jogar uma Tintila nessa moita. Só pra prevenir um gank. Tipo isso aí, tá ligado? Mano, ele lutou muito cedo. Ele vai morrer, mano. Ele lutou muito cedo. Eu vou voltar aqui pra cancelar ela. Tem que estar, pelo menos. Tá ligado a gente gravar. Nice. Tá bom. Aqui era legal de recuar, né, meu mano? É, não tem como ele sair dali vivo, não, mano. Eu vou só meter o pé aqui. Vou jogar uma outra Tintila ali, ó. Pegar a informação daquela moita. Eu vou farmar meu mid agora, rapaziada. Completamos relógio? Bora pro Cetro. A Naná, cara, ela é um herói de explosão. Mas ela só explode o cara depois do terceiro item, mais ou menos. E herói papel. Pra estourar herói, tipo, soldado e tal. Cara, só se você tiver fidado, tá ligado? Ela não estoura herói, soldados, tanques, esse tipo de herói, tá ligado? Esquece. Eu vou tentar roubar essa... Não consegui, mano. Tá, eu tô de passiva aqui. Eu... É, eu consegui sair com a passiva. É, não consigo não. Vou jogar uma Tintila aqui pra casa dele. Venha, né? Meteu louco. Ai, cara. Eu podia ter flechado, mano. Caralho, mano. Que merda. Tá, rapaziada. Tá ruim aqui, hein, mano. O bagulho tá sinistro. Mas... A gente dá o nosso jeitinho. Vou dar uma ult ali, ó. Não acertei ninguém, né? Acertei de último... É, eu vou segurar o meu mid. Tanto que der aqui. Se não der pra segurar, eu vou ter que recuar. Tá ligado? E... É isso, mano. Porque tá... Tá difícil, cara. Tá difícil. A gente tá conseguindo farmar bem. A gente tá top farm, sem ter noção, mano. Só que... A ouro... Deu muita kill, né? E aí tá complicando o nosso game. Nice. Pegamos uma kill boa. Quase pegamos duas. A gente consegue dar um... Tá, eu tô sem passiva aqui. Eu não posso ficar moscando, não, mano. Eu vou dar... Nice. Consegui pegar aqui, ó. Roubei bem agora, rapaziada. Pegamos duas kills, mano. Entramos no game legal agora, velho. Fechando o setro, a gente vai conseguir... Ter mais uma facilidade no game. Vou jogar uma titila aqui, só pra... Não ser surpreendido por alguém. Enquanto eu farm esse... Lindo... Nem sei que bichinho é aquele, mas enfim. Nice. Fechamos o setro, rapaziada. Agora a gente vai fazer cristal mágico, mano. Por que cristal mágico e não a penetração? Cara, porque a gente tá em seis minutos de jogo. Ninguém fez tanta defesa lá. Ninguém nem fez defesa lá, pra falar real. Então a gente não precisa de penetração pra penetrar a defesa dos caras, tá ligado? Um cristal mágico potencializa nosso dano. Eu vou voltar aqui pra tentar pegar esse maluco. Ah, eu demorei muito pra voltar. Mas eu dei dano, hein? Nice. Fechar. Vou jogar uma titila ali. Vou dar B agora. Nice. É isso, mano. Cristal mágico, ele potencializa o dano mágico, tá ligado? Quando você tiver numa dúvida de saber se faz penetração ou não, você vem aqui, mano, ó. Na build coloca atributos. E aí você vai olhar a defesa mágica da rapaziada. Abaixo de 80, uma penetração já tá de boa, tá ligado? Abaixo de 40, 50, tá ligado? Nem precisa de penetração, mano. Pode ver que tá geral 30, 50, tá ligado? Tá de boa, mano. E sem defesa padrão ali, não fizeram nenhum item ainda de defesa, tá ligado? Então, defesa mágica tá tranquilo. Fechou? A gente só lê ela se ela moscasse, se ela tomasse um titilo ou outro nela. Eu tô de passiva, por isso que eu tô um pouquinho mais avançado, tá ligado? Caso a Lucard cole, eu tenho uma... Eu vou jogar no meu pet de titila porque eu consigo me salvar caso apareça alguém, né? Tá bom, levamos o mid. Agora bora dar um gank naquele bote. Na real era top, hein, mano. Era top, eu não vi que a Ritel tava top, mano. Caraca, por que tem uma Ritel e uma Esmeralda no top, mano? Tá, eu não sei se eles vão forçar ali ainda. Ele foi pra cima, eu vou tentar ajudar ele, tá ligado? Agora eu vou lutar aqui. Nice. Você pega uma kill, rapaziada. E a gente segurou o T2, mano. Proteger o T2 foi importante também. Será que ele leva ali? Tem var ali, nice. Agora eu vou voltar pro meu mid, sempre tentando segurar o mid também, né, mano? Ó, farmzinho. A gente já tá top farm do nosso time. E quase passando o top farm de lá, mano. Então, a gente cresceu muito no game nessas kills que a gente pegou e... E torres também, né? Torre da gold, pra quem não sabe, né, mano? Ó, tamo top farm agora. E completamos com o salmático. Bora pro cajado agora, mano. Nossa, a primeira penetração, tá ligado? Que agora a galera vai começar a fazer uma defesa e tal. Eu vou tentar pegar essa Angela aqui, mano. Eu vou jogar a Tintila avançada. Não sei se ela vai querer vir aqui. Nice. Eu não vou conseguir solar ela, mano. Muita mobilidade. E perto, mano, a Naná não consegue solar não, mano. As skills da Naná tem que ter um alcancezinho, tá ligado? Senão você não consegue acertar certinho. Principalmente a ult. Vou tentar ajudar esse, mano, no Lorde aqui, mano. A galera não veio acontecer a Lorde, cara. Doideira. Chegou uma Tintila só pra ninguém aparecer e roubar. Ok. Cara, vou dar uma ult aqui no meio só pra tentar acertar essa mina, velho. Acertei, hein? Deu certo. Acertei tudo nela, mano. Vou dar um flash pra não tomar ult da Esmeralda. Tomei ainda, hein? Tá, eu tô de passivo. Eu saio vivo aqui, tranquilo. Tá bem. Vale a pena fazer o primeiro Lorde? Vale, mano. Todos os Lords valem a pena. Por quê, cara? Quando você faz o primeiro Lorde... Provavelmente pra você ter feito o primeiro Lorde, você tá numa vantagem no game. O Lorde, ele potencializa ainda mais essa vantagem. Agora, se você tiver num stomp total, tipo aquele stomp que vocês ficam ali na T3 enchendo o saco da rapaziada. Aí não vale a pena, cara. Por que não vale a pena? Porque o Lorde Roche não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Eles vão limpar ali, tranquilo, tá ligado? Não vai dar muito dano, nem nada. Aí, compensa o quê? Você segurar o jogo, não ficar moscando. E fazer o Lorde Amarelo, que nasce aos 12. Tá ligado? Porque o Lorde Amarelo, ele vai dar a cabeçada. Então, ele vai dar dano na T3. Às vezes, até levar a T3. Tá ligado? Ó, nice. Devemos uma play ball agora, hein? Então, aí compensa mais você segurar. Mas isso... São casos e casos, tá ligado? E eu prefiro fazer o Roche pra não arriscar. Eu só faço o Amarelo quando eu vejo que é um Stomp muito grande. Que aí eu vejo que a galera vai jogar certinho. Matei. Nice, rapaziada. Mano, tamo muito forte, cara. Tamo muito forte. Agora é só jogar na cautela. Forçar a T3, rapaziada. Aí você tem uma Layla. A Layla é muito boa, late game. Pra ficar forçando... Pressionando a rapaziada, né? Então... Faz nada desse show. Tô dando dica, mano. Não dá pra ficar brincando, rapaziada. Tô... Tô botar aqui só pra forçar a rapaziada mesmo. Cara, eu dei bastante dano ali. Na Esmeralda nem tanto, na real, né? Vamos jogar a gente lutar. Forçar a T3. Ok. Ó o dano que eu dei na mina, velho. Só com o Boomerangzinho, fi. Tem ulti em 3, mano. Quem tomar essa tintila vai tomar ulti, velho. É isso. Bom, aqui, rapaziada. Como a gente tá bem no late game, a gente tá muito na frente. Então é só ficar forçando os caras aqui, mano. Obviamente não vai ser uma maluquice como entrar na torre lá que é um maluco. Opa, levamos um ali. É só ficar pokeando de longe, tentando levar a T3. Aí, levamos T3. É vantagem. Nice, mano. É, aqui é GG, rapaziada. É isso, mano. Só focar a Nexus agora. É isso, rapaziada. Essa foi a gameplay de mid, tá, mano? É bem tranquila, tá ligado? A gente tá no épico, no lenda. Eu vou passar outras dicas pra quem quer sair do lenda, tá? Se você tá vendo o vídeo, se é lenda. Esse aqui é pro épico, tá, mano? Pra quem quer sair do épico. Que é um pouco mais simples, né, mano? Não tem um bagulho tão embaraçoso, tá ligado? Tanto que eu peguei a naná, porque é um boneco bem simples de jogar também. A galera gosta bastante, a galera do épico. E podem ver, mano, que era trio contra e a gente tava solo. Então a gente tava com uma vantagem ainda, mano. É, a fila solo Q é muito ruim aqui nesse jogo. Vocês sabem disso. Então às vezes você vai cair com trio, com duo, contra, tá ligado? E nem tinha trio no meu time pra ajudar ainda, tá ligado? E vocês viram que eu tava perdendo o jogo. Consegui virar só segurando, jogando safe, tá ligado? Morri só uma vez, não fiquei dando kill de bobeira. Então você tenta fazer isso que você vai conseguir aplicar bem. Uma naná no mid, né, mano? E é isso. Likezera, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Fazinho, hein? Falou. Fique no canal. Tchau.